Bom, pessoal, continuando o nosso estudo, quero entrar no assunto da polaridade das partículas que compõem a matéria. Então, o que que vem a ser isso, essa famosa polaridade, certo? Então, isso aí, nós estamos fazendo menção à questão dos polos elétricos na matéria. Então, a gente poderia entender que algumas partículas vão ter regiões com carga elétrica mais positiva e outras regiões em que a carga elétrica é mais concentrada, assim, uma carga negativa ali, certo? Então, isso aí vem a ser o que a gente chama de polos elétricos. Então, uma molécula, ela pode ter diferentes regiões ali, uma região pode estar um pouquinho mais positiva, um pouquinho mais negativa. E, às vezes, a gente tem partículas que são totalmente, no geral, ela é totalmente positiva ou totalmente negativa. Daí são os chamados íons, certo? Muitas vezes, então, a gente vai ter representações mais ou menos que nem essas aqui, em que uma molécula, por exemplo, uma molécula não polar, a gente vai botar, digamos que essas bolinhas representam onde está o núcleo, certo? O núcleo está aqui dentro dessa bolinha, dentro dessa outra bolinha. E aqui nós temos uma eletrosfera, que é uma região mais ou menos difusa. Aqui está representado como essa casquinha aqui, ou essa superfície, vamos dizer, arbitrar um ponto onde a eletrosfera acaba, certo? Então, isso aqui não tem uma região nem positiva nem negativa nas pontas ou no meio. Então, nós temos uma molécula que não é polar. Em contrapartida, aqui nós temos, no vermelho, uma região mais positiva, e no azul, uma mais negativa. Então, talvez poderia ser imaginada uma molécula assim, uma eletrosfera mais negativamente carregada de um lado e mais positivamente carregada do outro. Aqui a gente pode modelar apenas como duas bolinhas, uma positiva e uma negativa. Como são dois polos elétricos que estão unidos, a gente diz que aquilo é um dipolo, certo? Um dipolo elétrico, ou simplesmente um dipolo. Aí a gente tem que entender, né, de onde está vindo essa polaridade mais positiva em um lugar, mais negativa em outro lugar da mesma molécula, certo? Então, por que que isso acontece? Vocês sabem que a eletrosfera, os elétrons, eles são negativos, né, tem carga elétrica negativa, e os núcleos tem carga elétrica positiva. Então, aqui você tem, por exemplo, esse modelo da molécula de água. O oxigênio, o hidrogênio aqui, e o outro hidrogênio aqui. Por que que uma região aqui de baixo, a região dos hidrogênios, ela tem uma característica eletricamente mais positiva? É porque tem menos nuvem eletrônica, ou menos densidade de elétrons nessa região, e porque os elétrons se concentraram mais nessa região aqui de cima, certo? Então, como se o átomo de oxigênio puxasse para perto dele, para o lado dele, a nuvem eletrônica. Então, a nuvem eletrônica se concentrou mais aqui em cima e ficou uma região negativa. Bom, em contrapartida, você tem esses prótons aqui, eles estão meio que ficando descobertos de nuvem eletrônica, não tem uma cobertura de elétrons tão grande demais. Então, você está aqui com uma região da eletrosfera que, no geral, no total, essa região, ela está mais positiva, certo? Então, formou um dipolo. Você poderia pensar em três polos, né? Mas a gente poderia deixar uma região negativa em cima, uma região positiva, que, na verdade, poderia ser uma positiva à direita e uma à esquerda, mas essa parte de baixo toda ela é positiva, certo? Então, esse entendimento de por que a eletrosfera está sujeita a esse tipo de polarização, de onde está vindo isso? Então, a gente tem que entender que os núcleos são, basicamente, os núcleos são como que pontos de carga positiva com posições bem definidas e a eletrosfera é como se fosse uma espécie de um fluido ou uma nuvem que pode ser distorcida mediante um campo elétrico. Vamos ver uma simulação para mostrar justamente essa característica aqui. Eu estou trazendo essa simulação como ela é uma simulação em flash. Normalmente não roda na maioria dos dispositivos móveis. Vou apenas filmar aqui e mostrar para vocês. Então, isso aqui você tem o quê? Um núcleo, que seria um próton apenas, e aqui uma nuvem eletrônica que está em azul ao redor. Você vê que os contornos dela são bem difusos. Ela não tem uma superfície onde ela acaba. Ela apenas vai se tornando mais rarefeita, longe do núcleo, e perto do núcleo a nuvem eletrônica está mais concentrada. O que acontece se eu aplicar um campo elétrico? O núcleo foi preso. Imagina que o núcleo está preso nessa posição. Eu vou adicionar um campo elétrico no meu sistema. Então, eu vou colocar cargas elétricas nas paredes, direita e esquerda aqui, do meu recipiente. Então, vamos botar o quê? Uma carga, talvez, negativa aqui e positiva neste outro lado aqui. O que aconteceu com a eletrosfera? Percebe que a eletrosfera sofreu uma distorção. Ela não está mais concentrada bem em cima do núcleo, que nem antes. Ela está um pouco puxada para o lado positivo e fugiu para longe do lado negativo aqui. Então, o campo elétrico no ambiente em que o átomo foi colocado, esse campo elétrico vai distorcer a eletrosfera e vai trazer polaridade para o átomo. Então, se eu fosse dizer qual é o polo mais positivo, qual é o polo mais negativo desse átomo? Bom, fica nítido que essa parte da esquerda tem o núcleo, que é positivo, e tem menos elétrons. Então, essa parte aqui é um polo positivo nesse átomo. E aqui, a região da direita não tem o núcleo, mas tem um monte de elétrons. Tem uma quantidade de nuvem eletrônica aqui. Então, essa região aqui está mais negativa, certo? Existe outra maneira de você polarizar um átomo? Sim, eu posso adicionar uma carga. Vamos imaginar esse objeto aqui, um núcleo de outro átomo, uma carga pontiforme positiva. Olha só o que acontece com aquela eletrosfera. Ela tenta se aproximar dessa partícula positiva. Então, essa partícula aqui está gerando um campo elétrico nessa vizinhança e está polarizando. Se eu chego mais perto, mais forte é esse efeito. De longe, o efeito é fraquinho, certo? Então, isso é uma possibilidade. Você poderia dizer, então, que uma carga elétrica perto do teu átomo, da tua molécula, vai polarizar a nuvem eletrônica, vai criar um dipolo, vai induzir um dipolo ali. Como se fala na linguagem da eletrostática. É uma carga, um dipolo induzido. Outra maneira que você pode fazer é usar um átomo de hidrogênio, um segundo átomo de hidrogênio. Então, temos um primeiro átomo de hidrogênio que estava aqui e um segundo átomo aqui. E olha só o que está acontecendo se eu aproximo os dois. Percebe que cada eletrosfera parece que quer se aproximar um pouco do outro. O que aconteceu aqui? A nuvem eletrônica está compartilhada. Entre os dois núcleos ou entre os dois átomos, por assim dizer. Então, esse compartilhamento da nuvem eletrônica, esse compartilhamento dos elétrons é o que ocorre na ligação chamada ligação covalente. Então, a ligação covalente é aquela em que os elétrons são compartilhados. Certo? Então, tá. Então, a gente já está com uma ideia, um modelo, pelo menos mental, do que está acontecendo em termos de polaridade e até a ligação química covalente, como é que ela funciona. Então, vocês podem ver aqui, né, retornando à molécula de água, o átomo de oxigênio, ele gerou uma carga mais negativa porque, de alguma maneira, ele puxou mais nuvem eletrônica para o lado dele. Mas existe aqui, então, também, né, a nuvem eletrônica compartilhada entre os átomos, então nós falamos que há uma ligação covalente entre os átomos de O e H, O e H para o outro lado também. Nós poderíamos, né, trabalhar com desenhos em que a nuvem eletrônica aparece de uma maneira difusa, como a gente realmente imagina que ela seria, mas para facilitar a vida de quem desenha, né, a gente pode também fazer um esquema assim em que você mostra onde estão os dois núcleos ou o centro de cada átomo e apenas bota aqui uma linha representando os limites da eletrosfera. A eletrosfera não tem realmente um ponto onde ela acaba, certo? Ela, como a atmosfera do planeta Terra, ela não tem um ponto onde acabou a atmosfera, de repente. Não, ela vai estourando cada vez mais rarefeita. Aqui também. Mas a gente, de alguma maneira, arbitrar e escolhe um ponto, uma altura onde a gente vai fazer um corte e vai desenhar uma linha assim. Então, eu quero, né, já que estamos falando na ligação covalente, eu quero trazer um modelo em que a gente vai entender o que acontece na ligação covalente polar e na ligação covalente chamada apolar, certo? Então, polar e apolar representam duas importantes situações e nós trabalhamos, né, para explicar esse conceito com uma grandeza chamada eletronegatividade. O que que vem a ser eletronegatividade? A gente tem aqui dois átomos com a mesma eletronegatividade. E isso quer dizer que os dois têm a mesma força ou a mesma capacidade de puxar para si eletrosfera. Então, a nuvem eletrônica, ela fica igualmente, né, dividida entre os dois porque ambos são igualmente fortes em puxar para si os elétrons. Você pode imaginar duas pessoas fazendo cabo de guerra e elas têm exatamente a mesma força. Então, ninguém vence e não puxa para perto de si os elétrons. Agora, eu vou pegar e aumentar a eletronegatividade do primeiro átomo. Eu vou deixar ele mais eletronegativo. Aumentei aqui para cerca de treze e meio. Como percebe, ele tem maior capacidade de puxar os elétrons para o lado dele. Qual foi o resultado disso? Então, ficou mais elétrons, mais nuvem eletrônica ou como chamam mais densidade eletrônica na extremidade esquerda da molécula. Então, um potencial elétrico mais negativo aqui, uma carga elétrica mais negativa nessa região. E o que está puxado, o que foi puxado para cá, obviamente, ficou faltando na outra parte. então, o átomo da direita, ele ficou com um potencial mais positivo, uma carga elétrica mais positiva. Consequentemente, existe um dipolo aqui? Sim, tem um dipolo elétrico. A ligação, você observa uma ligação covalente ainda? A nuvem eletrônica ainda é compartilhada entre os dois? Sim, ainda é compartilhada entre os dois. Então, você diz que essa ligação aqui é uma ligação covalente polar. Obviamente, ela pode ser feita uma ligação mais polar ou menos polar. O que eu poderia fazer para deixar ainda mais polar essa ligação? Eu poderia aumentar ainda mais a eletronegatividade do átomo da esquerda. Beleza? Eu posso deixar ainda mais polar? Posso. Eu poderia diminuir a eletronegatividade do segundo átomo. Percebe? Olha, a diferença entre as duas eletronegatividades está bem grande. Está bem grande. E ainda você diria que é uma ligação covalente? Olha, cara, dá para perceber que ainda tem um compartilhamento da nuvem eletrônica, só que está bem menos compartilhada agora, porque os elétrons parecem que estão muito mais concentrados aqui e menos na parte de compartilhamento. Se eu for baixando ainda mais aquela eletronegatividade do segundo átomo, você percebe que lá pelas tantas você chega a um limite em que cada átomo tem a sua própria nuvem eletrônica e essa nuvem eletrônica não é compartilhada. Então, o que aconteceu é que ficou com um átomo com carga negativa o outro com carga positiva e eles não estão ligados por uma ligação covalente. A gente diz aqui que são dois íons. Íon é um átomo ou uma partícula com carga elétrica positiva ou negativa. Então, temos um íon negativo à esquerda positivo à direita. Como é que é o nome do íon negativo? Ânion. Como é o nome do íon positivo? Cátion. Quem é o mais grandinho em tamanho? Normalmente o ânion ele é o mais grandinho, ele é o mais volumoso. O cátion, como é quem perdeu nuvem eletrônica, ele normalmente o cátion é o pequenininho. Certo? Bom, prosseguindo, quero trazer uma simulação em que a gente vai alterar a eletronegatividade de átomos aqui, ou melhor, vamos escolher elementos com eletronegatividades em valores arbitrários. Tá? Qual é essa situação aqui inicial? Os dois têm exatamente a mesma eletronegatividade, a ligação é covalente, sim ou não? Sim, é covalente. Polar ou apolar? Pensa. Ah, tá. Apolar, né? Porque não tem polos. Muito bem. Agora vamos trocar. Esse aqui, vamos escolher um elemento. Qual que eu gostaria de usar? Vou usar hidrogênio, tá? Vamos fazer aqui, vai ser o hidrogênio. E esse cara aqui, vamos colocar o oxigênio. Bom, então se eu ligasse um átomo de hidrogênio ou oxigênio, você percebe que o oxigênio é o mais eletronegativo, então é por isso que o oxigênio puxa pra ele a nuvem eletrônica e fica como um polo negativo. A ligação é covalente? Sim, é covalente. Polar ou não? Sim, é ligação covalente polar. Então aqui você tem uma escala em que você conforme a diferença entre as duas eletronegatividades, no caso entre 2,10 e 3,44 a diferença é 1,34. Conforme a diferença você vai ter um caráter mais covalente não polar ou covalente polar ou até iônico, certo? Então o que que eu deveria colocar pra que ficasse apolar? Qual elemento eu poderia colocar no segundo no lugar do segundo átomo pra que ficasse apolar? Pensa o segundo hidrogênio, né? Dois hidrogênios são átomos igualmente eletronegativos, então ninguém vence o cabo de guerra, fica equilibrada a força de capacidade de puxar pra si o elétron na ligação química. Se eu colocasse dois oxigênios, o que que aconteceria? Bom, ainda ainda ficaria equilibrado, então você ainda teria uma molécula que não é polar, é covalente e não é polar. Se eu pegasse e deixasse um átomo muito pouco eletronegativo, onde é que estão os pouco eletronegativos? são esses da esquerda aqui, como lítio, sódio, potássio, enfim, vamos botar sódio e vamos botar do lado de cá um dos mais eletronegativos, onde é que estão os mais eletronegativos? Então nessa parte aqui, gases nobres estão excluídos porque eles não participam da ligação química, mas flúor, cloro, bromo, oxigênio, nitrogênio são bem eletronegativos, vamos botar cloro, então percebe o que aconteceu aqui? Qual é a diferença entre a eletronegatividade deles? Bom, o cloro é mais, muito mais eletronegativo e o sódio é bem pouquinho eletronegativo, então o sódio perdeu nuvem eletrônica, ficou positivo, o cloro ganhou nuvem eletrônica, ficou bem negativão. Eles mais, eles mais compartilham a nuvem eletrônica ou seria melhor dizer que cada um fica com uma porção da nuvem eletrônica? É, aqui a divisão não está muito igualitária, ficou muito mais nuvem eletrônica para o cloro do que para o sódio, então a gente fala que está mais perto do que uma situação iônica, e a gente diz, então, há uma ligação iônica, são dois íons, um íon positivo e um íon negativo, na fórmula NaCl. Tá? Normalmente aqui, entre dois, a diferença de eletronegatividade sendo de dois, dois e pouco, para cima, você vai ter iônico. Se você tiver diferenças como zero, zero vírgula cinco, você está falando de ligações muito pouco polares. Vou botar um exemplo, né, hidrogênio e carbono. Carbono e hidrogênio são dois elementos importantes na química orgânica. Olha só, 2,1 e 2,55. Qual é a diferença entre eles? 0,45. É uma diferença pequena. Então, tem uma polaridade aqui? Até tem, mas é uma polaridade muito pequena e a gente está mais próximo do que? De uma ligação que não é polar. Uma ligação química apolar. Certo? Então, tá. Gente, então a gente vai pegar nossa ligação covalente e a gente vai destrinchar ela, né, qual é a característica da ligação covalente? É o compartilhamento a nuvem ele compartilha, né, na ligação covalente você compartilha a nuvem eletrônica, enquanto que na ligação iônica você tem o cátion e ânion. seria o que? O cátion seria um íon positivo, um átomo que ficou, que perdeu elétrons e ficou positivo, e o ânion, alguma partícula que ganhou elétrons, geralmente ela é mais volumosa e ficou totalmente negativa. E não estão compartilhando ou compartilham muito pouco a nuvem eletrônica, certo? Então, elas não compartilham não compartilham a nuvem eletrônica. Quando eu digo não compartilham, tá, poderia ser então ou compartilham pouco ou co, tá? Quando você tem a questão do compartilhamento então da nuvem na ligação covalente, ligação covalente, você tem o compartilhamento da nuvem e aí você pode ser um compartilhamento igual ou desigual. Então, se for igual ou desigual. Se for um compartilhamento igual, você tem o que? Uma ligação covalente apolar. Desigual é uma ligação covalente polar. Certo? Então, aí sistematizando. E a eletronegatividade vem a ser o que mesmo? A capacidade capacidade de um átomo puxar para si a nuvem eletrônica na ligação química. Tá bom? Então, é isso. você tem uma tabela de eletronegatividade. O conceito de eletronegatividade é devido a powering. Então, ele que fez a primeira tabela de eletronegatividade. E o elemento mais eletronegativo aqui é o flúor. Então, quem está nesse cantinho da tabela periódica, oxigênio, flúor, cloro, nitrogênio, são elementos muito eletronegativos. a tendência deles é ficar como polos negativos na maioria das moléculas. Enquanto que os da esquerda são os menos eletronegativos, ou como falam, são elementos mais eletropositivos. E eles não puxam fortemente a nuvem eletrônica para si. Pelo contrário, eles facilmente entregam essa nuvem eletrônica. Então, o nosso objetivo vai ser discutir as implicações da polaridade, nosso objetivo agora, na sequência, para entender como é que as partículas interagem, certo? Percebe aqui que polaridade e interação entre partículas a gente está olhando para o nosso modelo submicroscópico. E aí, com isso, a gente vai descobrir um pouco mais sobre as propriedades das substâncias. Então, esse nosso modelo, basicamente, o nosso modelo submicroscópico vai abrir caminho para a gente interpretar ou prever fatos no nível macroscópico, que são propriedades. Então, bora fazer isso. Como que vai ser feito? Vocês vão abrir, está disponível no Moodle, algumas simulações. Nessas simulações, vocês vão ter, então, representação de moléculas apolares com essa carinha aqui, mais ou menos, não concentra a nuvem eletrônica em nenhuma extremidade. Outras moléculas polares vão ter uma representação bem simplificada, assim, a eletrosfera não está desenhada, apenas está indicado aqui positivo e negativo nos polos, certo? No dipolo, onde houver um dipolo. Então, tá. Vocês vão trabalhar isso fazendo a simulação 1, é uma atividade que está no Moodle, tem uma orientação lá sobre o que, como mexer com ela, mas, igual, deixa eu trazer aqui, é uma simulação que tem essa carinha aqui, a primeira delas, e vocês vão discutir, vão verificar o que acontece quando você tenta separar duas moléculas não-polares, ou seja, apolares, depois separar duas polares, depois tentar separar uma polar de uma não-polar, certo? Então, vamos botar aqui a primeira, duas apolares. Então, tá aí. Uma molécula está presa aqui, e a outra eu tenho como agarrar por essa estrelinha, eu vou puxar e ver se eu consigo separar as duas, né, vou fazendo mais ou menos força, e ver se é fácil ou se é difícil separar. Então, vocês vão lá e testam esse par de moléculas, depois os outros aqui também, moléculas apolares, polares e misto, polar com apolar, tá bom? Então, tá, essa é a primeira simulação que vocês vão lá estudar. Quando vocês tiverem feito isso, né, a gente vai passar também a discutir polaridade, ou vamos aproveitar e discutir agora a polaridade em algumas moléculas maiores. Então, o que eu quero que a gente entenda? Que você pode ter na mesma molécula um monte de regiões polares e regiões apolares, ou, talvez falando em uma linguagem mais precisa, regiões muito polares e regiões pouco polares. Então, essa molécula aqui que vocês estão observando é a molécula do aminoácido fenilalanina. Eu vou perguntar para vocês, né, onde estão as ligações covalentes polares e onde estão as apolares? Só para constar, deixa eu colocar aqui a eletronegatividade dos elementos, né, hidrogênio é, eletronegatividade vale 2,1, carbono 2,5, nitrogênio é 3, oxigênio 3,5, tá, isso aqui em números arredondados. Então, eu pergunto, localiza aí onde é que estão as ligações mais polares? Qual é a mais polar de todas? Bom, a mais polar seria entre um elemento de grande eletronegatividade como o e de muito pouca eletronegatividade como o H, certo, ou dentre esses quatro aqui, o menos eletronegativo é o H e o mais eletronegativo é o O. Tem ligação entre O e H? Tem, né, você está vendo aqui uma? Está aqui. Então, você está vendo uma ligação muito polar aqui. Tem mais alguma ligação OH? Não, não tem. Tá, em segundo lugar, qual seria uma ligação bastante polar? H com N, certo? H N não é tão polar, mas ainda é de uma boa polaridade. Então, onde é que tem ligação H N? Existe alguma? uma? Sim, tem uma aqui e tem a outra aqui, estão vendo? Então, encontramos ainda mais uma região polar na minha molécula. O que mais a gente tem de grande polaridade? Carbono com oxigênio tem uma boa polaridade, certo? Carbono, a ligação direta entre carbono e oxigênio tem uma boa polaridade. Vamos fazer aqui em rosa. Carbono com oxigênio existe aqui. Carbono com oxigênio também existe aqui. Fora isso, você tem algum lugar de baixa polaridade, polaridade muito pequena na tua molécula? Sim, onde tem carbono com carbono, carbono com N, carbono com H, isso tudo é de baixa polaridade, carbono com carbono, carbono com H, carbono com N, aqui toda essa região só tem carbono e hidrogênio, então é região de baixa polaridade. Então tá, por favor, vamos marcar onde é que está as regiões mais negativas e mais positivas, tá? Vou fazer em vermelho as cargas, as regiões mais positivas da molécula. onde que está mais positiva? Entre O e H, qual é mais positivo? Pensa, qual tu me diz? Espero que tu tenha dito hidrogênio mais positivo, então vou representar isso com um pequeno símbolo assim, parcial positivo, delta mais. Entre oxigênio e hidrogênio, o oxigênio é o que? Negativo, então vou representar isso com um parcial negativo, delta menos, certo? Da mesma forma você poderia ir explorando as outras partes da molécula. Bom, quero discutir como é que isso fica no modelo molecular com vocês também. Então aqui eu estou trazendo para vocês a molécula do pentano e a molécula do álcool 1-pentanol. O pentanol é um álcool que tem um grupamento OH na extremidade da cadeia carbônica. Então o que que acontece? Pentano, somente carbono e hidrogênio, não tem polaridade, certo? A polaridade é extremamente pequena, você pode observar a nuvem eletrônica, ela não concentra cargas negativas e positivas em qualquer região dessa superfície aqui da molécula. Essa região que a gente arbitrou como a superfície da eletrosfera. Como vocês percebem, a molécula tem esse zigue-zague aqui, tem os carbonos com geometria tetraédrica, mas não concentra polaridade positiva ou negativa em nenhum ponto. Pentanol, o que que acontece? Pentanol, olha só, tem a região do oxigênio com uma polaridade negativa, certo? Esse azul. O hidrogênio imediatamente ligado ao oxigênio, ele está, esse vermelhinho aqui, polaridade positiva, então na ligação OH você tem uma forte polaridade, em que o hidrogênio fica, o próton, fica mais exposto porque tem pouca eletrosfera, dando essa carga positiva. Entre carbono e oxigênio você também tem alguma polaridade, então essa região aqui do carbono também fica um pouco positiva, certo? Então essa é uma molécula que tem uma parte polar na ponta, porém e a outra extremidade? A outra extremidade ela é de baixa polaridade, ela não é tão polar assim, ela é mais parecida com o pentano. Tranquilo? Bom, então, um outro modelo interessante vai ser o estudo da estrutura do 1-heptanol, do 1-heptanol, falando da hidroxila no carbono 1, do 1-7-heptanodiol, ou seja, são duas hidroxilas nas posições 1 e 7, e o 1-3-7-heptanotriol, ou seja, são três hidroxilas em três posições, ou seja, três grupos OH. Então, como é que fica a polaridade de cada um deles? Vamos abrir aqui. está aí. Isso aqui é uma visão que a superfície da eletrosfera, por assim dizer, ela está opaca, mas eu quero visualizar a cadeia carbônica também. Espera aí. Você consegue me dizer onde é que está o grupamento OH dessa molécula do epitanol? Onde é que está o grupo OH? O grupo OH está na ponta aqui, colorida. O azul, por baixo dessa superfície azul, tem qual átomo? Oxigênio ou hidrogênio? Lembra que o azul é negativo. então por baixo da superfície azul tem o que? O oxigênio. Muito bem. E por baixo do vermelho aqui, você vai ter o carbono. Vamos botar aqui translúcido. É isso mesmo. Está lá. A bolinha vermelha é o oxigênio e a bolinha branca é o hidrogênio. E é uma ligação muito polar aqui no OH. O que acontece se você tiver um grupamento OH em cada ponta? Em vez de ter apenas em uma das extremidades, vamos botar o agrupamento OH nas duas extremidades. Você ainda vai ter uma porção pouco polar. Olha, vai ter, vai ficar menos regiões de baixa polaridade e vai ficar em cada ponta uma região muito polar na tua molécula. Vou deixar aqui translúcido. Você pode ver certo? Você pode ver o grupamento OH, oxigênio potencial negativo, concentração de carga negativa e o H, concentração de carga positiva. Então, essa aqui é uma molécula mais polar do que a anterior. Por fim, o 147, ah, era 147, eu tinha escrito 137, tem que ajeitar lá. O 147-heptano-triol, ele tem três grupamentos OH nas duas pontas e no meio. Então, a gente ficou muito, muito, muito mais polar. Então, se vocês forem estudar as propriedades de cada um desses álcoois, do heptanol, 1,7-heptano-diol e 1,4-7-heptano-triol, eles vão ter temperaturas de ebulição diferentes, vão ter solubilidade em água diferente, eles vão ter, enfim, a capacidade de, a dificuldade para tu separar uma molécula da outra vai ser diferente e isso aí, então, a gente vai entender sempre, né, com o auxílio dos nossos modelos, certo? No caso, modelos aqui envolvendo polaridade de molécula, tá? Então, por isso, vocês vão lá, né, depois de fazer o trabalho com a simulação 1, vocês vão trabalhar na simulação 2, em que vocês vão verificar o grau de polaridade e a interação intermolecular, ou seja, qual é as moléculas que se atraem mais, se atraem menos e, de novo, vai ser modelado com aquelas bolinhas lá, com carguinhas positivas e negativas, certo? Então, tá, vão lá, façam isso e também as questõezinhas que vem logo após.